Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo Ao saber te amo Pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você Tudo em você me atar Eu não tenho culpa dos meus sentimentos 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 Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Vou Me ferir Pra não te magoar Me fazer de conta, que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Meu mundo triste Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher São tantas coisas Só nós sabemos Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei Sufoquei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber E receber das mãos divinas Do troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Eu sinto que nasci Apenas pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino me fez Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apostei a minha vida Em uma relação Meu amor Primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar Da mente Não tem jeito Apostei a minha vida Em uma relação E o tempo foi passando E o amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar E o lugar da mente Não tem jeito Eu sinto que nasci apenas Pra amar uma vez Mas a maldade Que o destino Acabou comigo Acabou comigo Fiz tantas juras de amor Você nem ouviu Te contei piadas Você não sorriu Meu maior castigo Apontei em uma relação Apontei a minha vida Em uma relação Meu amor primeiro A minha paixão Foi criando forças Dentro do meu peito E o tempo foi passando E eu na contramão Implorando sim Ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito Apostei a minha vida em uma relação Teu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito E o tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar da mente, não tem jeito 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 Tento apagar da noite, não tem jeito Há momentos que eu me pego pensando, logo estou chorando A paixão dentona em meu peito, ai meu Deus, ai Deus, Deus E o que restou deste amor, somente uma vez Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor a ferida Desconde isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer Todos os acordes desta canção Se tornaram mágicos pra minha surdão Sabe como anda o meu coração Aprevido, dividido, inibido Esperando você Solta minha vida, como é que eu pude te perder Vida se me conta, pra que a dor a ferida Desconde isto passa, a saudade mata Solta minha vida, quero você É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura, raiva e prazer É um misto de ternura, é doença e não tem cura É paixão ou é loucura Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em sua vida Não se ligue em papo de TV Não se ligue em papo de TV O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Talvez que eu fiz Ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe Eu me debrucei Sobre o meu leito Pra chorar Me pergunto o que foi feito De tanto amor Me deu um motivo Pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Então vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou clausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Vamos falar de nós Vamos falar de nós Foi igual a chuva Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E chocou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei Lhada e molhada De amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Eu me feru se Emansehen Eu fingo que não vejo Se Major Não é preciso se esconder, quando o sentimento brota. Você não tem direito de não dar fação, quando o amor abrir as portas. Quem sabe a metade que eu tanto busco, está em você. Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica, para me encontrar. Pra mim não tem distância, não tem hora, quando o amor se faz chegar. Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir. Fique à vontade, eu estou aqui. Quem é que te garante que não sou como você, no momento mais bonito. Quem é que te garante, que não sou tão frágil, e vivo cheia de conflitos. Quem sabe a metade que eu tanto busco, está em você. Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica, para me encontrar. Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir. Fique à vontade, eu estou aqui. Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir. Fique à vontade, eu estou aqui. Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir. Fique à vontade, eu estou aqui. Fique à vontade, eu estou aqui. Fique à vontade, eu estou aqui. Momentos de paixão. Faz tempo que eu te quero, do meu lado, dois corações, apaixonados. Faz tempo, dois corpos, duas almas e um só coração, louca a paixão. Essa é a nossa história, te abraçar, te levar comigo. Te envolver, enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero, do meu lado, dois corações, apaixonados. Dois corpos, duas almas, não só coração, louca a paixão. Essa é a nossa paixão. Essa é a nossa paixão. Te abraçar, te levar, comigo. Se envolver, se enlouquecer, sem juízo. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos. Quero seus beijos, seus carinhos, seu amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo. Enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Tá doendo, tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos. Quero seus beijos, seus carinhos, preciso desse amor. Oi la vida! Vem cá meu tengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, 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 ai. Teu cheiro me enlouquece muito, mas... Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu tango, ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tango, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, binguinho Vem cá, meu tembo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que se incendeia Vem cá, meu tembo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 vem mais Vem cá, meu tembo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, binguinho Vem cá, meu tembo, vem Obrigado.